Pessoal, para quem não viu o vídeo passado, eu estou mostrando novamente a massa, tá? Que eu fiz os três mini bolos, né? Os bolinhos aí do Aro 15. Então, eu usei seis ovos, duas xícaras de açúcar, uma colher de essência de baunilha e bati bem por cerca de uns 10 minutos, tá? Ou mais, até ficar bem fofo, tá? Aqui eu já adiantei o vídeo, tá? Agora que já ficou bem fofo, eu vou então usar o óleo, a água e a farinha, tá? Uma xícara de água, temperatura ambiente mesmo, um quarto de xícara de óleo, vocês podem estar colocando, eu misturei o óleo com a água, tá? E três xícaras de farinha, e agora eu vou intercalar na velocidade 1 da batedeira, eu vou estar intercalando o líquido com o seco, até acabar, tá? E a hora que terminar de intercalar o líquido com o seco, aí eu vou colocar o fermento, tá? E vou colocar nas forminhas, então, para assar. Essa massa, ela rende três bolinhos, aro 15, tá? Também rende uma forma aro 20 e outra aro 15, tá? Então, depende, né? Para qual forma vocês vão usar, também rende uma aro 25. Lembrando que eu só trabalho com formas altas, de 8 a 10 de altura, tá? E eu também vou deixar o link da minha apostila, que eu dei aí no canal, quando o canal completou 100K, eu dei uma apostila de presente, lá tem várias massas, que eu já usei, tem o tanto de ingredientes para cada forma que eu trabalho, tá? Então, quem não baixou a apostila, baixa aí, que vai estar aí embaixo na descrição do vídeo, tá bom? O link da apostila. E aqui, pessoal, essa massa que eu estou fazendo, ela não é exatamente a massa que eu uso, tá? Nos bolos aí, tá? Mas ela é uma massa que eu gosto, tá? Ela rende um pouquinho mais do que a que eu estou acostumada, então, para fazer três bolinhos, para render três, eu preferi usar essa aqui. Então, agora, pessoal, é só colocar o fermento, levar para assar. Eu levei cerca de 50 minutos, tá? Para assar as três massas no forno, mas isso varia de forno para forno. O forno aqui é bem lento, tá? Aí, vocês assam até enfiar o palito e sair limpo. Bolos altos, eles demoram mais tempo para assar. Do que os baixinhos, né? Então, como as formas são mais altas, então, demora um pouquinho mais. Então, agora, eu vou colocar na forma, tá, pessoal? E levar para assar. Vou espalhar de forma meio que igual nas três formas, tá? Uma delas eu enchi um pouquinho mais, aí, depois, eu tirei um pouquinho para colocar nas outras, tá? Para elas ficarem semelhantes. E vou levar para assar, tá? Aqui, pessoal, eu estou relembrando, tá? Porque esse vídeo eu gravei no vídeo passado, ensinando essa etapa dos três bolinhos, tá? De como que eu fiz. Aí, decorei um deles no vídeo passado. Quem não viu o vídeo passado, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá? Mostrei a etapa toda, desde um recheio lá de ninho e a decoração. E hoje, eu vou mostrar um outro recheio aqui, usando um outro mini bolo, tá bom? Aqui, eu levei para assar. Aí, tá os três, tá? Estou mostrando aí os três. Vou gravar dois deles, né? Gravei um, vou gravar o outro hoje. O terceiro, eu não vou gravar, porque o terceiro, eu vou usar restos que sobrou do primeiro bolinho e do segundo. E fazer, só por fazer aqui mesmo para casa. E o que eu vou mostrar hoje é o segundo para vocês, tá bom? Com um recheio de alpino. Então, aqui, pessoal, para esse recheio, eu vou estar usando 400 gramas de doce de leite. Aqui, eu estou usando o portão de cambuí. Eu gosto bastante dessa marca, tá? Mas vocês podem usar a marca da preferência de vocês. Ou, então, pode cozinhar também o leite condensado na pressão, tá? Aqui, eu coloquei duas colheres de chocolate em pó. 50% cacau. Vocês podem usar o 100% também, né? Que é o cacau em pó. Coloquei uma caixinha também de creme de leite. E uma colher de chá de essência de baunilha. Pode usar também a essência de caramelo toffee, tá? Fica muito bom também. Aqui, não tem na minha região, tá em falta. E agora, pessoal, eu adiantei o vídeo, tá? Deixei batendo um pouquinho, uns dois minutos. Adiantei o vídeo aí. E agora, eu estou colocando o chocolate. Eu uso 400 gramas de chocolate. Aqui, eu estou usando o chocolate blend, tá? Pode usar o meio amargo, se preferir. E agora, que já deu uma misturada. Vocês podem ver que ele não dá um ponto logo de cara, né? Logo na hora, assim. Aí, leva na geladeira. Cerca de meia horinha, ele já vai engrossar um pouco, tá? Aí, vocês podem rechear tranquilamente. Agora, pessoal, eu vou pegar aqui o bolinho, tá? Então, aqui, eu levei ele para assar. Para forrar o fundo, eu uso papel manteiga ou papel toalha. E não unto as laterais, tá? Então, aqui, eu vou cortar as fatias agora. Vou cortar o excesso aqui. Tem muito plástico aqui. Esse plástico que eu uso, eu compro ele de rolo, tá? Numa loja de artigo para confeitaria. Aqui, eu vou marcar, ó. Uma fatia. Apenas riscando a lateral. Quando eu termino de riscar, eu passo a faca, ó. E ela sai inteirinha, tá, pessoal? Obedecendo a marca que eu fiz aqui. Quem já viu meus vídeos aí no canal, sabe que eu também uso o cortador de... O prendedor de roupa, né? Para cortar também. Mas aqui, ó. É uma massa bem fácil de cortar. Vocês podem estar fazendo dessa forma mesmo. Marcando e depois passando a faca. Aqui, eu fiz uma caldinha de leite condensado e água. Duas partes de água para uma de leite condensado. Reguei. E agora, ó. Depois de meia hora na geladeira, ó como ele já tá grossinho, tá? Então, ele vai encorpando, tá, pessoal? Pode ficar tranquilo que ele não fica escorrendo, não. E agora, eu vou colocar o recheio. Depois, vou colocar outra camadinha de massa. Depois, recheio. E vou fazendo assim até terminar, tá? Meus bolos são sempre três camadas de recheio e quatro camadas de bolo. Então, eles sempre passam um pouquinho do peso, tá? Os bolinhos dessa forma de aroquins, eles pesam em média de um quilo a um quilo e meio. Pode chegar, né? Um quilo e meio. Depende o tanto de recheio que vocês colocarem e o tipo de recheio também, tá? Eu acredito que os bolinhos, esse e o do vídeo anterior, acredito... Eu não cheguei a pesar. Mas eu acredito que deu uns um quilo e trezentos, mais ou menos, tá? Ou um pouquinho mais até. E o recheio, pessoal, sobra um pouquinho, tá? Por isso que eu fiz três mini bolinhos, tá? Porque eu sabia que ia sobrar um pouquinho do vídeo passado. E vai sobrar um pouquinho desse aqui também. E aí, eu vou rechear o terceiro. O terceiro eu nem vou gravar, porque eu vou fazer com restos de recheio, tá? E aí, eu vou fazer com restos de recheio, tá? Agora, pessoal, vou passar o plástico filme em volta pra ficar bem fechadinho. E levar pra geladeira. Pessoal, já deixei o bolinho de um dia pra outro, tá? Eles ficaram de um dia pra outro. Agora, eu vou começar, então, a decoração, tá? Vou fazer uma decoração aqui simples pra vocês. Aqui, ó, vocês podem ver que o recheio, depois que ele vai pra geladeira, ele não fica escorrendo no bolo, tá? Ele firma por causa do chocolate, né? Então, ele dá uma firmada. Então, pode fazer tranquilamente. É um recheio muito gostoso, tá, pessoal? Muito fácil também de fazer, né? Não vai no fogo, só mistura os ingredientes. Aqui, eu tô passando uma fina camada de chantininho, tá? Apenas pra colar os farelinhos. Pessoal, aqui eu tô com o saquinho furado e o chantininho na cor rosa. Aqui, eu tô usando a cor rosa chiclete da marca Iceberg. Eu coloquei bem pouco corante, tá? Pra ficar um rosa mais delicado. E aqui, eu vou espalhar e depois vou dar uma alisada simples, tá? Aqui, pessoal, eu aconselho pra fazer essa decoração aí que eu vou passar. Eu aconselho a usar uma espátula reta, tá? Na lateral. Aqui, eu alisei apenas com essa. E aí, depois, demorou um pouco mais, tá? Vocês vão entender depois. Agora, pessoal, eu peguei uma espátula e aí eu tô dando uma levantadinha abaixo e passo um pouquinho reto. Então, levanto abaixo e passo um pouquinho reto, tá? Vocês podem levantar e abaixar direto, se preferir, tá? Que também fica legal o efeito. Aqui, pessoal, como eu tinha passado a primeira vez, aí eu não usei a espátula reta. Então, vocês podem ver que essa aqui, que é reta, ela não pegou algumas partes. Então, eu tô novamente passando ela, tá? Da mesma forma, até eu perceber que pegou direitinho, tá? Por isso que eu falei que passando a espátula reta primeiro, aí o chantininho fica todo por igual. E aí, depois, quando vocês passarem essa, fica mais fácil. Pessoal, agora eu tô com papel toalha. Peguei três folhas de papel toalha, dobrei no meio, recortei. E aí, cortei redondo, tá? Pra encaixar aqui na lateral do bolo. Porque agora eu vou usar o pó dourado. Então, pra evitar sujar muito a bandeja e também a bailarina. Então, tô encaixando aqui pra dar uma proteção aqui, tá? Pra não ter muito trabalho pra limpar depois. Agora, pessoal, eu vou começar a borrifar o pó dourado. Aqui eu tô com uns 10ml de álcool de cereais e meia colher de café de pó dourado, tá? Vou borrifar na parte de cima e um pedaço da lateral também, tá? Então, esse efeito, pessoal, fica bem bonitinho, né? Feito aí com a espátula. Então, pra quem tem só um modelo de espátula, vocês podem fazer outros modelos de acordo com a forma que vocês passam ela na lateral, tá? Aí, vocês criam outros efeitos aí. Agora, eu vou tirar o papelzinho. E vou começar a aplicar as bolinhas douradas, tá? Essas bolinhas são feitas com aquelas bolinhas de chocobol. Que eu coloco o pó dourado e as bolinhas dentro do saquinho. E chacoalho o saquinho e as bolinhas ficam douradas, tá? Agora, eu acelerei o vídeo, tá? Porque esse processo, ele é demorado, tá? Até dar a volta no bolo. Colocando as bolinhas. Pessoal, agora eu vou colocar duas florzinhas. Eu já ensinei a fazer essas florzinhas no meu canal de toppers, também nesse canal, tá? Vou deixar o link do vídeo aí na descrição, pra quem não viu. Aqui, eu aconselho, quando usar florzinha de papel, proteger ela do contato direto com o bolo, tá? Colocando atrás, colando com durex dupla face, atrás da flor, um pedaço de acetato, um pedacinho de bandejinha de isopor, tá? Pra não ter contato direto. Ou usar o pega-balão. Eu gosto muito de usar o pega-balão, tá? Cola o pega-balão na florzinha, né? E aí, enfia aí, tá bom? No bolo. Então, agora, pessoal, tá finalizado, então, tá? Um bolinho aí pra vocês, pra mostrar um recheio e mostrar o passo a passo, tá? E agora, pessoal, eu vou cortar a fatia aqui pra mostrar pra vocês, tá? Pra vocês verem aí como é que fica. Então, ó, vocês podem ver que fica um recheio gostoso, fica cremoso, mas não fica escorrendo, ó. É maravilhoso esse recheio, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e um abraço. Tchau.